Esqueça tudo o que você já provou. Descubra a nova Vigor Mix. Estamos falando de um novo sabor. De uma nova cremosidade. Reunidos na medida certa. Uma combinação exclusiva para você passar no pão. Você nunca provou nada igual. Descubra esse sabor. Experimente agora a nova Vigor Mix. Clique aqui e saiba onde experimentar. Clique aqui.